Olá meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal 100% Abelha, 100% Nessa feita a gente está na cidade de Feira de Santana Eu estou aqui na parte da feirinha, né? E a gente vai estar dando uma volta aí, mostrando essa feirinha aqui No simpósio de meliocultura, o primeiro simpósio de meliocultura do pioma da Caatinga, né? Eu vou virar aqui a câmera e a gente vai dar um 360, eu estou começando Estou encontrando aqui vários amigos, ele está batendo papo Que é uma coisa bem interessante, vou virar a câmera aqui e a gente já vai começar a dar uma olhada nos estantes, ok? Olha aqui os estantes aqui, o pessoal, né? Vários estantes, o pessoal aqui com um pouco de artesanato Vou pegar pelo lado aqui para me mostrar o artesanato do pessoal aqui, ó Aqui é, com licença, viu? O evento, né? Alguns broches, bótons, camisas Eu tenho aqui uma galera vendendo caixas de abelhas, certo? Olha só aqui, o pessoal negociando as caixas Uma coisa bacana aqui, ó Um pouco de artesanato, tem muito artesanato na feira, certo? Quem está olhando o pessoal? O pessoal do Papo de Uru está aqui também, né? É, eu estou negociando aqui Um material de artesanato Eu tenho aqui, ó, uma outra barraquinha aqui, né? O pessoal está negociando algumas guloseimas aqui Com licença, a flor, o apiário, né? Então, eu tenho uma mulher com raiva, vem cá Esse aqui é o flor, flor e artes, né? Da minha região, já mostrei a vocês, eles estavam presentes lá em Uricuri Certo? A gente está aqui Vamos passar por aqui, para dar uma olhada aqui, ó Tiandra, rainha do sul, está aqui também, né? Representando na feira, trazendo o seu material Olha aí É isso aí Mais uma Vale das Rainhas A gente está aqui, né? 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 Olha só, que coisa linda Olha aí, ó É, meus amigos, a gente foi convidado a participar do podcast aqui Do Abelha Repórter, que viramos famoso aí, ó Ali eu tenho o Eco Gui, né? A gente está aqui, e a gente vai participar aqui do podcast deles Está junto com o nosso amigo Marlos, aqui do Amazonas Sejam bem-vindos, é um prazer, pessoal O canal do Abelha Repórter, ela adora Com dois ícones do empreendedorismo aqui do Abelha Repórter Seu Gil, do 100% E o Marlos aqui, do Jupará Pois a gente vai, pessoal A gente está em um simpósio de Feira de Santana aqui, né? Depois eu vou mostrar mais coisas A gente vai estar mostrando mais do ambiente Eu cheguei a pouco, né? Estou revendo os amigos aqui, batendo papo E a gente vai estar montando um vídeo aqui com todo esse material E por isso, quando a gente vai participar Esse daqui é o cenário, né? Do podcast, a nossa louca aqui, ó A gente sempre parceiro do Abelha Repórter, do Eco Gui, né? E a gente, se Deus quiser, vai participar Pena que vocês não vão assistir agora Porque esse vídeo só vai sair depois Mas depois procurem lá o canal da Abelha Repórter, certo? E assistam o vídeo Quem não for inscrito, se inscreve, valeu? Um abraço e até daqui a pouco A galera do Mundo Santos está por aqui Bom e bom também já apareceu no nosso canal Olha a Deuzimar das abelhas aí Tudo bem, Deuzimar? Tudo bom, com a capoça aí Eu mesmo Sou eu mesmo Mais bonito, mais cheiroso é eu Como é que tá, rapaz? Deixa eu virar aqui a câmera rapidinho Pessoal, esse daqui é o famoso Deuzimar da cadeira Homem faz mal, você não faz mal? Que não faz o quê? Não faz mal, faz mel É o homem forte das abelhas aqui da região de Motsap Eu estive lá em cima da terra, só que eu não fui Só que eu não fui, não posso falar Não, foi jogo rápido Mas quando eu for lá, de qualquer forma Muito bem esse vídeo, entendeu? Valeu, Deuzimar Aquele abraço, você pode trabalhar, faz a cobertura completa É o nosso primeiro, você come É, eu tenho uma cativa O único registro é 100% brasileiro É realmente brasileiro É isso aí, ó Ó, ainda tem um pôrta ali, Zé Acha de novo, Zé Valeu, meu Valeu Bota aqui, bota aqui novamente Valeu, jovens Aqui, ó, o meliponário Jupará tá na área também Com licença Daqui a pouco eu passo aqui pra experimentar o mel, viu? Serial muito bem feito, de primeira, plantas A feria tá bem curtida, ó Aqui, ô Quanto dia agora? Fô da mata aqui, ó Aqui do meu lado, aqui ó, tá uma grande referência da gente aqui, ó É Divaldo Pacheco, meu conterrâneo aqui Tá tirando uma foto aqui do Adriano Como é que tá, Divaldo? Como é que tá, Divaldo? Tudo bem? Como é que tá a força aí? Uau, rapaz, tudo bem, Júlio? Cheguei hoje, mas tô gostando Vim como é que tá o evento aí Sim, muito bom Estamos participando, né Olha lá na sala de aula, né Nos auditórios, né É, gente, tá muito feliz O evento tá bem organizado Fica muito feliz de estar por aqui Vou continuar nessa circulação aqui, ó Esse cidadão aqui é meu conterrâneo Da minha terra É, é o irmão de lá da Cabela da Ataleia Com certeza, com certeza Um abraço, meu conterrâneo Valeu Que maravilha, olha só, gente Cartões, né É, isso é um cartão postal Tá quase extinção, né Ô, meu negócio, o que é isso, jovem? Cartão postal Tá praticamente extinto hoje, né Nós temos uma coruja aqui A popular aqui na minha terra A gente conhece ela como rasga mortal E o nome científico eu não sei Isso aí Vou passar aqui e mostrar o Uma parte aqui Eu vou mostrar Uma parte dos animais empalhados Aqui na universidade, ó E ficando aqui E olhando de longe Isso é a jibóia, né? É, amor É a jibóia que foi isso Ó Tartuzinho, tamanduazinho O viado e o patinho Vou mostrar aqui o resto da feira O estandinho do rei da mandaçada O nosso amigo Márcio Pires aqui, ó Muita planta Olha ele aí, ó Não é bonito não, mas vou aparecer no vídeo Não é bonito não, mas vou deixar aparecer no vídeo, viu Que o bonito vai aparecer agora, ó Tom e Cruz da Meliponicultura E aí, jovem? É, 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 é O Gilzão aí vai apreendar a nossa peça também Eu sabia que eu ia ficar fora Agora lá, você vai perder? Vou perder? Pode, como é que tá, jovem? O Zé Rio O outro e o teu primo? Daniel Daniel, Daniel O homem forte das abelhas é isso aí O rapaz aí é meu discípulo, mas já me deixou pra trás É? Já tô, não dá na veta É, é ele Tá tomando minha coroa Eita Aí é retalho É isso aí, pessoal Eu vou seguir com os vídeos Vou fazer mais vídeos em alguns outros pontos Na universidade E depois a gente soma tudo Fazer um vídeo só Valeu? Um abraço a todo mundo E daqui a pouco a gente vai... E aí, pessoal Tô chegando aqui na parte da palestra Entendeu? A gente vai dar uma olhada rápida Aqui, eu não vou entrar na palestra A gente vai entrar rapidamente Só pra dar uma semana Logo de cara Logo de cara Aqui A gente tem Uma balança Eu vou ter Filho do lado E Apenha Um abraço a todos A vocês Fiquem com Deus E a gente tem um voto marcado Nos próximos vídeos No canal 100% Como sempre Eu fui